Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro. Eu tô achando legal, assim, com o efeito colateral do sucesso da superestimada Casa de Papel, o crescente interesse que a Netflix e o público brasileiro tá tendo pelas produções espanholas. Eles adicionaram uma minissérie que chama Vítima nº 8, que eu praticamente maratonei. E aí, começa com um atentado terrorista, ela se passa em Bilbao, naquela região do País Basco, tem toda uma história pregressa de terrorismo, enfim. Começa com um daqueles atentados que estão ficando comuns na Europa, de um carro invadir uma peatonal, um calçadão e matar pessoas. No caso, matam oito pessoas. A vítima nº 8 é porque é um ricaço. de uma das famílias superimportantes de Bilbao, que morre. E aí, um dos suspeitos é o Omar Jamal, que tem ascendência muçulmana. E, então, tudo leva a indicar que é um atentado terrorista. Mas, nessas séries policiais, a superfície não revela, na verdade, o que tá ao fundo. Então, vai havendo várias reviravoltas. Talvez a mais sensacional aconteça no final do segundo capítulo. Mas ela tem combustível para manter a curiosidade da gente o tempo todo. Porque as personagens vão se revelando misteriosas. É o típico de série policial. A policial principal que investiga é uma moça que tá grávida de oito meses, sete, oito meses. Eles não fazem hoje em dia mais, quase, né? Quase não fazem mais policial que não tem algum impedimento, assim. Ou a pessoa é doida, ou o policial é... Adicto a alguma substância química. Não que gravidez seja problema, gente. Não é isso que eu tô dizendo. Mas pra fugir de alguém na floresta com sete meses de idade, aí parece... Se torna um problema, né? Mas ela faz a investigação lá. E o nosso nível de curiosidade não diminui. Ela é, em termos... Ah, o final eu achei assim... Quando tudo se resolve ou não, né? Vocês vão ver. A hora que a polícia chega, achei um pouco marmelada. Mas isso não estraga a série. Como diversão, não estraga a série. Pra quem tá acostumado, eu já vi várias minisséries espanholas antes do padrão Netflix entrar, né? Essa aí tá escrito lá, que é a produção original da Netflix. Então, Império, Barro Sospetia, que tem na Netflix Argentina. Não sei por que que não tem aqui. Vou deixar um artigo que eu escrevi sobre Barro Sospetia. Abaixo, pra vocês ficarem curiosos e começarem a pedir pra Netflix trazer pra cá. Sequeneres, que tem lá na Amazon. As séries espanholas, elas são muito estridentes, sabe? A Vítima Número 8 tem tantas reviravoltas e revelações bombásticas quanto essas que eu citei. Só que é tudo em um tom mais ameno, sabe? Quando umas produções mais, entre aspas, típicas da televisão espanhola, tem... A trilha incidental fica o tempo inteiro, sabe? Às vezes até enjoo, porque passa o capítulo todo. Os caras, sei lá, tão falando bom dia e tão tocando música de suspense por trás. E os capítulos costumam ser bem mais longos do que os nossos 48, 50 minutos, que a gente tá mais acostumado, né? Lá eles têm minisséries de 70 minutos cada capítulo. É difícil pra gente dedicar todo esse tempo. A da Netflix, então, ela, vamos dizer assim, domesticou o padrão espanhol, mas sem modificar a diversão e as mirabolâncias, as reviravoltas. É bem divertido, é pra maratonar mesmo, gente. Tchau, tchau.